A ouro preto de belas paisagens e cenários históricos é bastante conhecida. Mas por trás de tudo isso... Existe uma cidade procurada por desportistas de diferentes modalidades. Entre elas está a escalada Boulder. A dupla que vamos acompanhar é formada por Fábio de Belo e Rogério de Oliveira, ambos com experiência. São mais de três anos de análises e estudos sobre a técnica. O Boulder é uma modalidade escalada. A escala tem várias modalidades e o Boulder é um tipo de escalada que são blocos pequenos, geralmente entre 1 e 5 metros de altura, que você não vai ter o uso de equipamento de segurança, igual na escalada tradicional de corda, cadeirinha, aquele monte de coisa. O máximo que nós vamos usar é o creche, que é um colchãozinho, para absorver o impacto das quedas, que são constantes. E o Boulder, você visa a dificuldade máxima. Então você vai procurar ali, geralmente, a linha mais difícil que a pedra oferece e procurar fazer a ascensão dela da maneira mais simples possível. Além do contato direto com a natureza, o Boulder pode ser praticado até mesmo em condições climáticas adversas. Hoje o clima não está muito bom, muito frio e neblina aqui no Morro São Sebastião. Um dos pontos mais altos de Ouro Preto. Mas isso não conta muito na escalada Boulder. O que vale mesmo nessa prática esportiva é a técnica e a segurança. A área escolhida pelos desportistas é uma antiga mina de exploração de quartizito e foi interditada por estar dentro de uma reserva ambiental. Hoje, quem cuida do local são antigos garimpeiros, ecologistas e também adeptos de esportes ligados à natureza. Então é um esporte que poderia ser praticado com muito mais gente do que é praticado hoje, mas infelizmente o pessoal ainda não conhece. Algumas pessoas estão aparecendo, estão surgindo, novas no esporte aí, e está faltando um pouco de divulgação. Para a prática, os atletas usam sapatilhas especiais. O crash pad, um tipo de colchão portátil, e o pó de magnésio, usado para secar as mãos do suor e também a rocha, por onde o escalador vai passar. Antes da prática, um bom aquecimento. Depois, é hora de definir a trilha, chamada de problema, afinal, ela é encarada como uma espécie de quebra-cabeças a ser resolvida. Diante da rocha, o escalador investiga tudo e até limpa com uma escova os pontos que servirão de apoio. Tanto Fábio quanto Rogério realizam o procedimento com cautela, a medida evita possíveis acidentes. Na prática, o esforço é visível. Dependendo do grau de dificuldade, o atleta pode mostrar a agilidade ou demorar muito tempo para atravessar um pequeno trecho. E tudo é feito com apoio de segurança de corpo. Bom, a escalada, você evita escalar sozinho para não acontecer algum acidente e não ter como informar ou sair daqui. A segurança de corpo, a função dela é evitar que o escalador bata a cabeça ou alguma outra parte vital do corpo no chão ou em alguma pedra. Então, a gente sempre acompanha o escalador com as mãos próximas às costas dele, para que, se caso ele caia, ele seja apoiado pelas mãos, com as mãos nas costas, e ele caia o máximo possível em pé. Evitar de cair tombado ou com a cabeça no chão. E se você pensa que ele trocaria a prática por causa de um pequeno incidente, se engana. Essa é a coisa que eu mais gosto de fazer no mundo, adoro escalada, dá uma sensação de paz, de contato com a natureza incrível. A sensação que você tem de vencer um problema, conseguir resolver e virar a pedra ali, é super gratificante. Unindo os elementos naturais com o ar e a terra, a escalada Boulder se revela uma parceira dos esportistas e amantes da natureza. Música Música Música